A nossa reflexão de hoje tem como tema a ele toda glória. A Bíblia diz em Isaías capítulo 48 que Deus não divide a sua glória com ninguém por amor ao seu nome. O que significa glória? Nós vimos as pessoas cantando músicas, falando da glória de Deus. Nós vimos as pessoas declarando glória a Deus. Mas o que significa glória? Esta palavra kavod ou kabod significa peso. Era uma pessoa na época, um ser, na época ser humano, quando ele recebia ali uma fama, ele passava a ter uma dignidade, ele passava a ser uma pessoa ali reconhecida. Era uma pessoa que todos respeitavam, tinha um peso de honra. Aí esta palavra foi direcionada a esta pessoa, a estas pessoas. Aí os escritores da Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo, vêm nos ensinando que a Deus é devido toda a glória. Por quê? Porque Deus, ele que fez toda a humanidade, ele que criou o ser humano a sua imagem e semelhança, e doutor os seres humanos de talentos, de vocações, ele que fez o ser humano para a sua própria glória. Porque Deus tem um caráter e a glória, na verdade, é a vitrine que revela o caráter de alguém, de um ser. E qual o caráter de Deus? Ele é eterno, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é um Deus fiel, ele é um Deus imutável. E quando ele fez o homem, e dotou o homem com estas capacidades de pensar, de fazer escolhas, tomar decisões, de sonhar, ele fez o homem com alguns atributos inerentes a ele, e fez este homem para a sua própria glória, mas o homem pecou. E porque o homem pecou, o homem agora passou a trazer para si a glória. E aceita das outras pessoas a glória. Por isso que São Tomás de Aquino, aquele teólogo, filósofo cristão, que viveu lá no tempo da Escolástica, no século XIII, ele trabalha a vanglória, dizendo que a glória humana é vã, é passageira, nós somos como neblina, como vapor, que aparece pela manhã e logo acaba. E aí São Tomás de Aquino, ele fazendo esta comparação de glória de Deus e glória humana, porque ele diz que qualquer ser que não seja Deus, não tem substância, não tem permanência e não tem consistência. Aí São Tomás de Aquino fala do ser de Deus, que por isso que ele merece, a ele é devido toda glória, porque é um ser que tem substância. Ele é. Eu e você não. Nós não existimos por nós mesmos. Houve um ser que nos criou. Quem é este ser? É Deus. É ele que é devido a glória e a minha glória, a minha glória de nada vale diante dele. Não significa que eu não devo elogiar as pessoas, reconhecer o talento, a vocação, a capacidade de alguém, mas essa própria pessoa, ela não pode se gloriar, vangloriar, e eu também não posso tributar essa pessoa a glória, porque a glória é para ele, porque ele é um ser que tem substância. Quando Moisés, naquele monte lá, quando viu aquela saça que ardi e não se consumia, e quando Deus deu a ele a missão de lá libertar o seu povo, Moisés falou assim, vem cá, mas se aquele povo que tu dizes que é teu, perguntar qual Deus, o que é que eu digo? Aí Deus diz, diga aquele povo que é o eu sou o que sou, o Deus auto existente, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é este Deus que está mandando você lá libertar. Então, é o Deus que existe, que não tem princípio e que não tem fim. É um Deus que não se prende ao tempo, ao espaço. É o Deus que Santo Agostinho dizia, nessa questão de tempo, é este Deus que fez o Cairós, ou melhor, o Cronos, o tempo aqui, onde eu e você estamos nele. É o Deus que fez o tempo que tem início, meio e fim. É este Deus que fez o tempo, mas Ele é atemporal. Ele não se prende ao tempo, ao espaço, porque Ele é Deus. Deus tem substância, Ele tem substância, eu e você não. Nós dependemos nele. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, quando chegou lá nos atenienses, é o Deus que nos faz mover e nos faz existir. Eu e você existimos por causa dEle. E se Ele tirar de nós o fôlego, nós morreremos. Deus tem permanência também. Então, Deus é um ser imutável, Ele não muda, não há variação em Deus. Ele é um Deus que, Ele não é, é o mesmo de ontem, Ele será sempre, porque Deus, Ele não se limita à realidade humana, nós não. Eu volto a dizer, estamos presos ao tempo, ao espaço. Nós somos seres que não temos permanência. Estamos, na verdade, a nossa vida aqui é por um tempo. O povo volta à terra como era, o Espírito volta a Deus. Então, há a morte, há a realidade da morte, e nós todos iremos passar por ela, porque nós não somos seres permanentes, Deus não. Deus é eterno. Deus é um ser permanente. Por isso que São Tomás de Aquino coloca, por isso que a glória de Deus, difere-se, daquilo que o homem busca. O homem tem a vã glória, uma glória vazia, inútil, porque o homem, é o ser, que diante de Deus, não é nada. Nós iremos morrer, eu queria morrer, no ano 2050, com 86 anos de idade, e aí se eu morresse, no ano de 2050, com 86 anos de idade, aí colocaria no meu túmulo lá, olha, 1964, 2050, o pó volta à terra como era, o Espírito volta a Deus que é o Deus, porque aqui, eu não sou permanente. Ele fala que o ser humano também, não tem consistência, Deus tem consistência. eu e você fazemos planos, prometemos um ao outro, o casal há 20 anos, rapaz, casou com aquela moça, fez promessas de amor, declarações de amor, que ia cuidar dela, protegê-la, honrá-la, agora depois de 20 anos, abandonou a mulher com seus filhos, porque nós não temos consistência, porque nós somos seres humanos limitados, somos gente pó, não somos perfeitos, Deus não, Deus é perfeito, por isso que fazemos planos, fazemos projetos, não cumprimos, por quê? Porque nós somos o quê? Imperfeitos. Nós não temos consistência, Deus tem consistência, por isso que Timóteo fala, que mesmo nós sendo infiéis para com ele, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, ele chamou Davi e escolheu Davi como homem segundo o seu coração, Davi pecou, pisou na bola, foi sanguinário, mas Deus não tirou o projeto que ele já havia pré-estabelecido para Davi, porque Deus não nega a ele mesmo, o caráter dele é imutável, é isso que São Tomás de Aquino fala, e é por isso que devemos dar a ele toda a glória, é aquilo que os reformadores disseram, só lhe deu glória, só ele é digno de toda glória, porque ele é um Deus digno de reverência, de adoração, de nós prostrarmos perante ele, porque é um ser onisciente, onipresente, onipotente, imutável, eterno, perfeito, cheio de sabedoria, com ele está o amor, com ele está o controle de tudo, então Deus tem substância, tem permanência e consistência, eu e você não, somos limitados, por isso eu gosto daquele texto de Romanos, capítulo 11, 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, como insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem primeiramente deu a ele, para que depois pudesse receber, porque dele, por ele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele pôs a glória eternamente, amém, por que dar glória a Deus? Porque o caráter dele, a vitrine que revela o caráter dele, é um Deus perfeito, eterno, um Deus santo, imutável, como que eu vou dar glória a Deus, para terminar? Eu devo dar glória a Deus, reconhecendo a minha pequenez, é dobrar e cair no chão, dizer, Deus, eu sou dependente, sou inteiro dependente, ser humano tão carente, e se não for o Senhor, eu não irei para canto algum, e se não for o Senhor, Deus, eu, é, não conseguirei cumprir, aquilo que o Senhor mesmo deseja, me ajude, é fazer aquilo que Davi disse, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, então, é dar glória a Deus, é reconhecer isso, a minha pequenez, que eu sou pecador, é falar, Deus, eu reconheço, que Adão pecou, e existe o pecado original, eu sou pecador, e sem ti, nada eu posso fazer, em segundo lugar, dar glória a Deus, é eu entender, que eu devo ser o espelho, para refletir a glória dele, o caráter dele, quem ele é, o que ele faz, ele é este, que ama, o homem criado, a sua imagem e semelhança, mas para isso, eu devo ser como se fosse um espelho, que o sol, que é Deus, brilha, bate aqui nesse espelho, e reflete a glória dele, no trabalho, lá na escola, onde eu for, quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer outra coisa, eu devo fazer, para a glória dele, eu tenho de entender, que a minha adoração a Deus, é contínua, é em casa, é no trabalho, é no futebol, é na sauna, é lá naquele bosque, é lá onde eu estiver inserido, é lá na repartição, lá da prefeitura, onde eu for, eu devo então, refletir, manifestar, esta glória dele, e assim, se eu fizer, eu estarei dando glória a ele, não é ficar aí, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, levantar as mãos, glória a Deus, é muito mais do que isso, é uma adoração contínua, da glória a Deus, é o dia a dia, onde eu for, onde eu estiver, o meu relacionamento com as pessoas, os meus relacionamentos interpessoais, o meu trabalho, é uma adoração contínua, agora, não existe, secular e sagrado, tudo é sagrado, tudo é espiritual, quer comais, quer bebais, quer facais, qualquer outra coisa, fazer para a glória dele, então em segundo lugar, o seu espelho que reflete essa glória, e por último, se eu quero dar glória a Deus, eu devo chegar e falar, Deus, o Senhor me deu uma vocação, um talento, eu sou um médico, eu sou um dentista, eu sou um advogado, eu sou um líder, eu sou um gestor, eu sou um mecânico, eu trabalho na área de vendas, eu quero colocar tudo diante do Senhor, e que o Senhor possa executar, aquilo que o Senhor, já escolheu para mim, porque a Bíblia fala, que nenhum dos planos de Deus, pode ser frustrado, é eu entender que eu estou aqui com a finalidade, e aquilo que a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, que o fim principal meu e seu aqui, é honrá-lo e glorificá-lo para sempre, é na verdade manifestar essa glória, como? É manifestar colocando os talentos, os dons, o que eu tenho, o que eu sou, os meus bens, tudo diante dele, e quando a gente faz isso, nós estamos dando glórias a Deus, as pessoas estão pensando que dar glória a Deus, é reunir na igreja, e cantar, e cantar, e fazer manifestações, é uma parte sim, como comunidade, de louvar e adorar a Ele, mas é muito mais do que isso, é no dia a dia, é na comunhão, é no trabalho, é na rua, é tudo, colocando os meus talentos, é atendendo um cliente, é atendendo lá, ou um carro que chegou para eu consertar, porque eu não posso roubar gasolina, roubar peças, é o tempo todo, eu estarei manifestando a glória dEle, e vivendo para a glória dEle, terminando, Deus me deu, e te deu a missão, de trazer tantos que Ele já escolheu, para aqui, para o meio dEle, e quando nós fazemos isso, nós estamos dando glórias a Deus, toda glória, seja dada a Ele, aquele que vive, aquele que é, que era, que é, e que há de vir, dê glórias a Deus, até mais. Aquele que está sentado, no trono e ao Cordeiro, o louvor e a Ti, a honra, a glória e todo domínio, vinde, adoremos aquele, que foi morto e ressuscitou, Ele é digno de receber, a força e todo poder, toda glória e todo louvor, sejam dados a Ti, não há outro que é soberano e fiel,